E nesse sábado no quadro Na Sua Casa, mais uma boa história pra você acompanhar com a gente no Repórter Cidadão. Nós estamos na comunidade de Quebra Freio, aliás, uma comunidade que já tem um nome envolvendo Freio Policarpo, que o senhor Davi Dalprá vai contar esta e outras histórias pra gente numa excelente conversa de sábado, onde espero você no Repórter Cidadão, no quadro Na Sua Casa.